Vamos, anda, anda, anda fora, fora, anda, loda, tenta a segunda volta, vamos, anda, anda, também anda de fora, isso, gosta, anda fora, fora, anda, fora, fora, anda, anda, tiro, rápido, anda, 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 anda Vai, vai, vai Vem, venga, vai, anda, anda, anda Boa Força, anda, salva Chupa, chupa Boa Vem, venga, anda, anda Vem, venga, anda Vem, anda, fora, fora Vem, venga, venga Anda, anda Isso Vem, venga Bora, 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 sempre Anda Fora, fora, fora Fora, fora, fora Fora, bora, poste, poste Anda, cima Vem, anda, anda Isso Vem, venga, anda, fora Boa Anda, poste Vem, venga Vem, venga, anda Isso Anda, anda Boa Vem, venga, fora Anda Isso Anda, anda Bora, bora, piso Os gols têm sempre seguido Anda Isso Anda, anda, anda Isso Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá em promiguel Anda Boa Anda, venga Anda, venga, fora, fora Fora Anda, 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 anda Boa Agora, volta, anda Boa Boa Vem, venga, anda, anda Boa 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 Venga Venga Boa Boa Boa